E agora vamos ter a madeira, porque a minha amiga a biqueira, a Sandra Cardoso, está a fazer uma sopa de trigo. Eu acho que não me lembro de comer uma sopa de trigo, mas talvez comi no Coral das Freiras uma sopa de trigo com castanha. Parece-me que foi. Vamos à biqueira, ela é que sabe fazer. Quem é que nunca comiu uma sopa de trigo na Avenida Riaga, pela altura da festa? Ou é em Santa Cruz, no Santa Mora? Amém, vocês sabem que aquela sopa de trigo é feita por gente da camocha, não sabem? Eu até tenho família minha lá a ajudar e hoje, para me agiar, é fazendo, vá-se fazer uma sopa de trigo. Vá-se botar uma chave de trigo pelhado, uma chave de feijão seco encarnado, Se querem continuar a apreciar receitas com estoque e sabores madeirenses, carreguem-nos subscrever e dispõe-se. Põe-se num sonhinho de véspera, põe-se o feijão seco de maulho na água fria e salga-se a corno-turco com um bom punhado de sol. O trigo, já lhes digo como é que se foge. Mas eu vou-vos a mostrar um truque que me ensinou a senhora que tenha vindo ao pé do mercado, onde comprei o truque. Pela-se cama-se, no dia antes, lava-se bem o truque. Põe-se num ato e nele ao lume, com bastante água, deixa-se começar a tremoir e dispõe-se. Apoga-se, que durante a noite vai ficar tudo arregoadinho e dispõe-se, já nem precisa cozinhar o rotoimpo. Não doia, bota-se numa panela a água, o feijão, a carne de porco inteira e deixa-se a ferver pelo menos meia hora. E enquanto se espera... Pimentos, vá-se arranjando os legumes e corta-se tudo em pedacinhos. A pimpinela deve-se partir em quatro e deixar na água um bocado para sair a boba. E só despobus é que se descosta e corta-se no tamanho que se quiser. As cubos migam-se mesmo à mão. Deita-se agora à cedula, um moalho, o galhinho de segrola e fica a ferver mais uma nadinha. Junta-se o truque e os ungamos todos. Fica a cozir uma hora de tempo. Esta cebupa, quanto mais tempo cozir, mais a pradinha fica. E se quiser que ela fique mais grossonha, para o desmengalhar, um aporte dos legumes com um guarfo. E botar dentro da panela, enquanto ela ainda está ao lume. Perfum, para o avanço, para ver se está tudo cozidinho e tem prado de sol. Ah, que tão gostoso! Apaga-se o lume e tira-se a carne para cortar aos pedacinhos. E voltar a botar na panela, com a boa mexedela. Deixa-se descansar um bom tempo. O que se aguentar? Expusca a onça, até abrazar a avessas. Uma sopa de truque, cá tens esta onça. Por hoje, pode-se beber um pão de vinho. O que se aguentar é um pão de vinho. Muito obrigada à Sandra Cardoso e um feliz ano novo também para todos os amigos que nos acompanham através das redes sociais no Arquipélago da Madeira. Agora, bons conselhos. Voltamos em pouco tempo. Wales Bay Apart Hotel Wales Bay Apart Hotel O hotel ideal para estadia curta ou longa duração. Para férias relaxantes e inesquecíveis em São Miguel, fique no Wales Bay Hotel. Oferta de 30% de desconto, com estadias até maio. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curta-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999 Blur Street West. Visite Novo Horizonte.